A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo tem 48 horas para responder ao ministro Alexandre de Moraes sobre denúncias de que o hospital da capital estariam negando aborto legal. As informações são do repórter Marcelo Matos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, promete atender ao novo questionamento do ministro Alexandre de Moraes após denúncias de supostas negativas na realização de aborto legal em hospitais da capital. Diante de relatos de pacientes na semana passada, o ministro do STF solicitou informações à rede municipal. A lei penal autoriza a interrupção da gestação em caso de gravidez fruto de estupro, com o consentimento da vítima. A Secretaria Municipal da Saúde informou a realização de 68 procedimentos de assistolia fetal desde o início do ano, mas não haveria uma resposta se houve pedidos negados. O prefeito Ricardo Nunes reitera que irá atender ao questionamento do ministro Alexandre de Moraes. Ele já havia solicitado informações, nós já havíamos apresentado essas informações, não sei se tem mais, estou recebendo essa comunicação agora, nós não recebemos até agora, então devemos estar recebendo. A gente vai correr para tudo, para toda a secretaria, para poder responder ao ministro, tudo o que ele quer, nas 48 horas. É um tempo bastante razoável, para a gente poder fazer as respostas que ele deseja. Vamos fazer. A gente quase não tem nada para fazer, ainda vamos correr e apresentar as respostas. Numa decisão no mês passado, Alexandre de Moraes derrubou a resolução do Conselho Federal de Medicina, que proibia a realização da assistolia, após a ação do PSOL. O método tem um aval da Organização Mundial da Saúde para a interrupção da gravidez após mais de 22 semanas de gestação. O ministro considera que houve abuso do poder regulamentar do Conselho Federal de Medicina, ao fixar uma regra não prevista em lei.